E agora tu sabe, né? Que tem que comer por duas! Mas isso eu já tô fazendo! Cê sabe, eu vejo nas panelas! E a tua barriga é bem redondinha de menina mesmo, né? Porque se é piada, ela é mais pontuda! Mas é o que eu digo, né? Que venha com saúde! E vocês queriam ou se pegou grávida? Tu tem bastante azia? Tenho! Mas então vai vir cabeluda! E pode cuidar! Se tu tiver de nove meses e mudar a lua, te prepara pro parto! Te falaram que tu não pode tomar chá de canela, né? Sim, desde o início! E na quarentena, não pode lavar os cabelos, né? Quarenta dias, imagina a carnicia que vai virar! Tu sabe que não pode receber visita de gente que foi mordida por cobra! Por quê? Ah, eu não sei, mas não pode! Os antigos que diziam! Eu sou antiga! E não pode passar embaixo de cerca! Por quê? Porque senão... Essa eu sei! Porque senão o cordão umbilical nasce enrolado no pescoço! Aquela vez da Célia nasceu assim! E te mandaram tomar óleo de ricina? Não! Sim, que daí a criança nasce com a pele lisinha! Eu tomei, pôs mel! Bom saber! E comer mel também ajuda a fortalecer os pulmões da criança! Vou começar também! Depois que nasce, é bom tu passar um pouquinho de banha no umbigo da criança! E também nos mamilos que não racham! E não sei se te falaram de tomar cerveja preta também pra ter bastante leite! Não pode dormir demais que dá anemia! E jamais, jamais senta na porta! Por quê? Porque senão o bebê nasce prematuro! Não sabia? É! E nem botar cordão com chave pendurada no pescoço! Por quê? Porque senão a criança nasce com um corte na boquinha! Essa eu não sei se é verdade também 100%! Teria que dar uma investigada melhor! Leite de magnésio tu tomou? Não! Isso ali tem que tomar pra neném vir bonita! Sabem que filha do Badim também muito bonita! Tomara que puxe pra ti! E não vá comer salame que senão o leite azeda! Sabia disso? Não! É! Essa tua barriga ali tá muito baixa! Eu acho que tu não aguenta até o final! E outra coisa também que uma vez eu escutei a Clarice falar é que não dá pra pegar muito sol na barriga que senão dói as vistas do neném! E não pode levar susto também que senão o neném nasce com o cabelo arrepiado! E sabe o quê? Tem que comer de tudo na gravidez! Que daí a criança não nasce enjoada! Tu já arrumou a mala da maternidade? Ainda não! Yeah! Espera um pouco! Porque senão a criança ela sente e ela vem antes! Chá de funcho tá tomando? Não! É bom pro leite! Aí você já tinha ouvido falar! Tem que tomar! Desde já? Vai tomando! Mal não faz! E não corta o cabelinho da criança antes de um ano, né? Por quê? Pra não gastar! Não sei também! Não pode cortar! É tudo porquê! Eu não sei o porquê, gente! E o susto também tem que cuidar que às vezes o neném nasce gago! Aquela da Camila nasceu gago! E final da gravidez evita devarrer também! Que muitos dizem que é outra coisa que pode enrolar o cordão umbilical no pescocinho! E tu também não dá pra olhar pra cobra que senão a criança se agita! Tu tem mais vontade de doce ou de salgado? De doce! É bem coisa de quem tá grávida de menina, chá! Eu queria tanto ter uma, mas olha! No nosso tempo era tudo tão difícil hoje em dia! Eu trabalhei na roça até os nove meses! Eu saí da roça, lavei os pés e fui pro hospital ganhar o Rudy aquela vez! O Guigo nasceu mais gordinho e o Guigo nasceu quase com seis quilos! Por isso que ele é rechunchudo! O Guigo nasceu e foi jogar bocha aquela vez! Verdade? O Rudy querido que nasceu mais pequeninho, sempre doente, sempre doente, olha! Quando essa pequeninha nascer que tu estiver amamentando, tu não pode tomar água enquanto amamenta! Isso tu sabe, né? Por quê? Porque dá gota! Que pinga na criança! Se tu se babar dá gota na criança! É muito porque também eu não sei de tudo! E quando ela nascer e ela fizer cocô, tu pega uma fralda e bota ela aberta, virada pra lua! Bife de fígado tu tá comendo? Não! É, mas é bom faz um bem que se tu soubesse! Nós aquela vez era com isso! Broto de galinha, caipira, tudo assim as coisas! Não tinha essas vitaminas que nem vocês têm hoje! Sabe uma coisa que eu fazia pra acalmar os meus quando eu dava banho? Eu botava uma colherinha de cachaça na água junto na banheira! Eu fazia! Eles dormiam a noite inteira, que eram uns anjos! Por isso que tá assim o Guigo que bebe que nem o pai! Tu já mandou bordar o enxuval? Ainda não! É, mas tem que ir atrás disso ali, né? Você mexe fora! Muitos diziam que era bom botar uma moeda dentro do umbigo da criança depois que caía! Sabe? E enrolar com uma faixa também pra não dar hérnia! Isso ali é de se fazer porque quando é muita gente que fala as dicas tem que ir atrás, sabe? E a gente fala pro bem de vocês! Ai, olha! Tu sabe de mais alguma dica pra grávida? Comenta aqui embaixo que eu quero saber! Beijo pra vocês! Tchau, tchau!